Coé galera, fortalece o nosso canal ouvindo esse som no YouTube e também em todas as plataformas digitais. Links na descrição. Quando o jogo tá difícil, quebra a defesa com crime letal. Sempre jogando, sorrindo, acreditando até o final. Se é pra mudar, não desista. Acredito em você, seu egoísta. Sei que desde o começo eu confiei, pois o que eu tenho você tem em ti. Esse é o mais fraco e quer eliminar, devore o mais forte, é o que eu senti dentro de mim. E eu passei a acreditar em você, então pode crer que eu vou passar se a gente ganhar. Mas vamos jogar e eu escuto vozes falando dentro de mim. Como se fosse um monstro e eu mostro isso em campo, passo por geral driblando. Não perdi a calma, só tô começando. Se eu tô em campo, com a marcação não é justo. Mágico como um bruxo, só um diamante bruto. E se eu tô preso aqui, é minha escolha pra mudar de veiro. Quanto mais difícil eu fico e jogo, mais eu curto adrenalina. Senta nervoso, venho dribado de novo, astuto, sempre exploro, só falha. Corte o seu inteiro, servindo meu companheiro, com o voce bem calibrado, é caixa. Aqui só vem se você for o primeiro, sabe que sou verdadeiro, me encarar. Prepara que se for pra fazer gol, pra atirar só faz de placa. E eles não entenderam bem, o que ocorreu, todo plano feito de desaparecer. Me dá camisa 10, pois o mago apareceu. Quebro linhas de defesa, nesse palco vai ter... Mágica, no campo vai ter mágica. O impossível aqui é questão de opinião. Vou fazer com que o nosso esforço nunca seja em vão, não. E por mais que queiram nos derrubar, a escolha sempre foi se erguer. Você nunca vai me deter, pode até tentar, no fim vai perder. Vou me superar, se for pra jogar, eu não vou parar. Meu ego só vai crescer. Escuto vozes falando, dentro de mim como se fosse um monstro. E eu mostro isso em campo, passo por geral driblando. Não vejo a calma, só tô começando. Escuto vozes falando, dentro de mim como se fosse um monstro. E eu mostro isso em campo, passo por geral driblando. Não vejo a calma, só tô começando. E o nome é o que a torcida grita, tentou partilhar, partilhar. E o nome é o que a torcida grita, tentou partilhar, partilhar.